Vamos recordar o Sheldon de ontem O Sheldon hoje é especial No túnel do tempo Roda aí A Jana galera E o MC Sheldon Marcos Silva Marcos Silva E sua tarde legal Sabes que te amo e não sei viver sem você Com dois minutos e as horas pra te ver Não sei se é verdade ou se é engano Que dentro de dias você tá me evitando O céu não faz o tempo que eu quero te explicar Mas fico pensando por onde vou começar O problema é meu pai que não quer ver eu com você Ele investigou e soube do seu proceder Isso é mentira O que tá falando Isso é outro cara que você está amando Fuse a descer Fuse a descer Se eu não fosse apaixonada por você Isso é mentira O que tá falando Isso é outro cara que você está amando Fuse a descer Fuse a descer Se eu não fosse apaixonada por você Amor eu já falei Você é verdade Você é engano Que dentro de dias você tá me evitando O céu não faz o tempo que eu quero te explicar Mas ficou pensando por onde vou começar O problema é meu pai que não quer ver eu com você Ele investigou e soube do seu proceder Ele investigou e soube do seu proceder Isso é mentira Isso é mentira O que tá falando Isso é outro cara que você está amando É o Sheldon Fuse a descer Fuse a descer Se eu não fosse apaixonada por você Amor eu já falei Amor eu já falei Não tem escapatória Já na minha hora eu vou ter que ir embora Sucesso! É a Jana! Marco e Silva! Mais um Sheldon, galera! A Jana! Mais ele, galera! MC Sheldon! Mais uma pra você curtir! É sucesso! É tarde legal! É Marco e Silva! Minha paixão Olha bem pra mim Fica comigo Prometo amor sem fim Não te quero mais Você me ilusiu Não voltou atrás Eu já soube demais Sei que fascinei Eu já errei demais Eu te prometo Que estar na bola nunca mais Eu levei assim Você só me trouxe o mal Já me decidi Dá um ponto final Não faz assim Eu não te quero mais Não faz assim Eu não voltou atrás Só faz assim Eu não te quero mais Não faz assim Eu não voltou atrás Você se lembra Pra te me declarava Nas noites frias Que a gente se amava Fique ciente Não venha com esses papos Não venha com esses papos Isso pra mim Já faz parte do passado Não faz assim Eu não te quero mais Não faz assim Eu não voltou atrás Não faz assim Eu não voltou atrás Eu não voltou atrás Eu em mim se sento Eu em mim se sento Eu em mim se sento Você me iludiu Você me iludiu Eu não voltou atrás Eu já sofri de mais Você que facilei Eu já errei demais Eu te prometo Que estar na bola nunca mais Eu errei assim Você só me trouxe o mal Já me decidi Dá um ponto final Não faz assim Eu não te quero mais Não faz assim Eu não voltou atrás Só faz assim Eu não te quero mais Não faz assim Eu não voltou atrás Você se lembra A gente me declarava Nas noites frias Que a gente se amava Que se rende Não venha com esses papos Isso pra mim Já faz parte do passado Não faz assim Eu não te quero mais Não faz assim Eu não voltou atrás Não faz assim Eu não te quero mais Não faz assim Não faz assim Não faz assim Sucesso Não faz assim Manco e Silva Ele falou dez vezes Não faz assim Não faz assim Você fazendo